Mas assim, depois de ficar famosa, você já pegou uma galera que falou assim, caralho, eu tô pegando essa pessoa, minha gente, já? Já, já, menino, teve uma pessoa que eu peguei, que meus amigos, eu acho que eles ficaram puto comigo, porque eu fiquei o tempo todo, e meu Deus, eu peguei, eu peguei essa pessoa, minha gente, vocês não sabem que eu peguei, todo dia que eu acordava, eu falava, minha gente, eu peguei tal pessoa, vocês não tem noção. Isso há quanto tempo já? Ano passado. Quer falar o nome, não? Tu conhece, hein? Eu sei, não, eu te perguntei, só pra ver se você quer soltar, jamais eu seria invasivo a ponto de soltar, mas assim, é essa pessoa que eu tô imaginando? É. Eu fiquei, minha gente, eu peguei essa pessoa. Foi bom? Foi ótimo. Inclusive, se você quiser replay, por favor, fala comigo no WhatsApp. É sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso, esse é o nosso lema. Sim. E a gente entrou nesse assunto do beijo? Vamos lá. O nosso vai sair quando? Já que a gente entrou nesse assunto do beijo. É... Que horas? Só pra eu saber, meu irmão. Só pra eu me programar. Sem programar? Mas assim... Só pra eu me programar. Não, agora eu sou o 9-32. Porque, minha gente, ele tá me deixando com vergonha aqui faz tempo. Por quê? Com vergonha? E eu tô aqui, ó. Mas por quê? Com vergonha? Não, porque eu sou muito tímida. Não, mas também sou tímido. Ó, como é que é? Não. Não mude de assunto, não. Não, não, não. Eu acho que assim... Vai acontecer, naturalmente. Logo mais. Deixa acontecer nada. Ai, essa música... Essa música me dá um problema. Mas assim... E você falou do beijo que você preparou. Tipo assim, a sua primeira vez foi com o tempo? Quantos anos? Minha primeira vez, aquele beijo? Foi com 16 anos. E você, tipo, você... Como é que foi? Então, eu ficava, tipo... Eu me preparei assim, né? Me preparei assim. Como é assim? Assim! Porque eu ficava, meu Deus, eu já tô ficando um véia. E eu não aproveitei a vida. Meu pai... Com 16 anos. Eu tô falando, eu tô com muita filha pra frente. Meninas que me seguem, não sejam assim. Eu tô ficando um véia, eu não aproveitei a vida. Aí, tinha um amigo meu, né? Que era muito bonito. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Aí eu falei, menino, tu foi escolhido... Pra... Pra ser meu príncipe dos mais 15 anos. Você que mandou isso? Aí, aconteceu. Foi tipo... Mas você teve aquela coisa da cerimônia, de preparar tudo assim? Ou foi tipo, ah, rolou, rolou? É, teve... Foi, rolou, rolou. Mas teve uma musiquinha de fundo. Qual música? Assim, uma trilha? Eu não lembro, menino. Mas era nacional ou internacional? Pior que eu não lembro, porque o negócio tava tão... Quente. Tava tão quente, porque em Recife é quente. Aí, ficou mais quente ainda. Aí, meus neurônios queimou. Aí, eu não lembro. Não lembra nem a música. Nem a música. E foi? Só foi. Foi melhor que o beijo do piscina. Foi. Foi, menino, foi. Inclusive, ele mora em Recife. Da última vez que eu fui, ele tava namorando. E agora, ele tá solteiro. Vou pra Recife, tá? Meu amor. Caralho, mas aí você quer me beijar. Você quer chavecar o cara que tá aí. Veja só, deixa eu lhe falar. A gente, em São Paulo, a gente namora. Tá. E aí, Recife... Fora de São Paulo. Sabe o que, assim, eu sou do time relacionamento aberto. Suruba, homenagem. Eu sou dessa galera aí, né? Você sabe o que eu sou. Total... Vamos. E aí, Recife...